Oi, gente! Tudo bem com vocês? Vamos lá começar a nossa semana e com um videozinho, gente, em tempo real pra vocês. Vamos ver aí como que a gente organiza a nossa semana. Hoje é segunda, né, gente? Então, tem sido muito bom pra mim, a fono do João Miguel, ter marcado o horário pra segunda, oito e meia da manhã. Porque, assim, eu tenho que acordar sete horas da manhã pra oito e meia, tá lá. Então, foi muito bom pra mim, gente. Já começo a semana, assim, no pique, porque pra mim segunda-feira sempre foi muito difícil. Segunda-feira é um dos dias que é mais difícil pra mim, gente, sério. Porque tem todo aquele negócio, né, que a gente não trabalhou muito no final de semana, que tem cliente que vai mandar mensagem. Todas as coisas que a gente tem que resolver na segunda-feira. Então, assim, eu sempre tinha muita preguiça, ficava procrastinando pra levantar, pra fazer o que tinha que fazer. Então, com essa consulta dele, pra mim, foi ótimo, gente. E hoje eu já acordei, né, cedo, levei ele na fono, levei na outra consulta, que não era hoje, né, porque tinha cancelado, mas eu não recebi a mensagem. Então, não era hoje, só perdi o tempo, mas tudo bem. E aí, voltei pra casa, eu organizei a casa, dei almoço pro João Miguel, o João Miguel foi pra escola e aqui sou eu, gente. Eu não almocei ainda, eu tô com fome, mas eu vim aqui me organizar primeiro. E aí, o que que a gente faz na segunda, né, gente? Segunda-feira é tipo esse vídeo aqui que eu vou postar pra vocês. Tudo vai atropelando, vai fazendo, a gente vai fazendo o que a gente tem que fazer, né? Eu também fiz algumas comprinhas. Gente, a partir de agora, sábado e domingo, vai ser o meu dia oficial de folga. A gente precisa desse dia de folga, gente. Você que trabalha em casa, você que trabalha assim como eu bastante, gente. Eu trabalho muito, às vezes não parece aqui pra vocês, mas eu faço muita coisa, gente. O meu dia é muito corrido. Tenho o João Miguel, tenho a minha casa, tenho o meu marido, tenho o meu trabalho, tenho a escola do João Miguel. Tenho o clubinho que eu tô me dedicando muito no clubinho, gente. Quem tá lá, tá vendo que todos os dias, todas as semanas, eu tô tentando trazer um conteúdo, eu tô tentando fazer algo diferente. Então, eu tô me dedicando ao clubinho e também tenho o canal aqui pra vocês, né? Que eu também gosto, eu amo, eu jamais vou deixar de gravar vídeo pra vocês. E eu fico me dividindo assim, gente, mas se eu falar pra vocês que é fácil, não é fácil, tá? É bem complicado. Minha cabeça tem hora que vai explodir. Então, agora, pra mim, dia de sábado e domingo, eu estou oficialmente de folga. E feriado também, gente. Estou oficialmente de folga. Não temos vídeo no canal, não temos conteúdo no clubinho. Se eu aparecer lá, é mostrando coisas da minha vida mesmo, né? E é isso, eu preciso disso, gente. Eu preciso porque eu faço muita coisa. Eu faço muita coisa, então eu preciso disso. Tava aqui, gente, porque eu tava marcando aqui, ó, o meu desafio. Já cumpriu de março, gente. E aí, vocês estão fazendo o desafio de vocês? Porque se vocês estiverem fazendo, parabéns. Se vocês não estiverem fazendo, gente, olha só, já é mês 3, né? E já tem 260 lá. É muito? Não é muito. Mas pra quem nunca conseguiu guardar nada, nunca conseguiu juntar nada, pra mim tá ótimo, gente. Então, o mês de março já está check lá e nem acabou o mês ainda, né? E eu fui colocando de pouquinho em pouquinho, de 10 reais, de 5 reais, de 3 reais, até dar. O que tinha que dar aqui é 260. Então, até aqui tem que dar 260. Agora, eu preciso ver quanto que tem que dar aqui, né? Eu já vou até anotar aqui, porque eu já vou ir colocando, né? Eu sou ruim pra fazer conta, gente. E olha essa capinha linda que eu comprei. Perfeita, né? Esse vídeo vai ser assim, gente. Mil assuntos. É a minha vida mesmo, tá? Ó, 260 mais 90. Uma pessoa inteligente não precisaria de calculadora, mas eu... Então, no final do mês que vem, né? No final de abril, gente, eu tenho que ter 350. Então, eu vou marcar aqui embaixo pra eu saber, porque como eu sempre falo pra vocês, eu não coloco tudo de uma vez. Eu vou colocando de pouquinho em pouquinho. Então, eu anotei aqui, ó. 350. Ai, gente, ó, 350. Tá ótimo. Nunca consegui juntar nem 10 reais. E aí, eu comprei algumas coisinhas, ó. No domingo que eu passei o dia, tarde, na verdade, no shopping com o João Miguel. Foi muito gostoso, gente. Como eu amei. Nossa. É coisa simples, né? A gente só foi lá pra comer alguma coisa, gente. Mas é coisa, assim, que me deixou muito feliz. Porque, normalmente, eu tenho até preguiça de fazer isso, gente. A minha semana é tão corrida que chega sábado e domingo, sabe? Que eu poderia fazer uma coisinha simples com o João Miguel. Eu fico com preguiça de me arrumar. Eu fico com preguiça de sair, de dirigir. Então, assim, foi ótimo pra mim. Ótimo. Eu forcei, gente, falar pra vocês. Forcei pra me tomar banho, pra mim, me colocar uma roupa. Mas eu falei, não, hoje eu vou. E aí, eu comprei fitinha que tava precisando. Esse daqui chegou pelo correio. Não comprei lá. Comprei uma régua rosa. Porque sempre que eu vou, gente, eu nunca encontro rosa. A última que eu comprei foi laranja. E aí, ó. Encontrei uma régua rosa. Comprei um estilete novo. Esse estilete aqui é muito bom, gente. Muito bom mesmo. O meu ainda tá bom, ó. O meu é esse daqui, ó. Tá vendo? Eu gosto desses estiletes grandão. Então, o meu ainda tá bom. Mas eu comprei esse outro aqui, ó. Ele é de rodar aqui, ó. Sei nem como é que faz, gente. Acho que roda. Ah, tá. Roda, empurra e fecha de novo. É um pouquinho mais complicado, né? Esse aqui é só apertar, subir. Um pouquinho mais. Mas tá bom. Ele é muito bom. E lembrar sempre de deixar aqui esse negocinho pra dentro, né, gente? Pra não se cortar. Comprei canetas, gente. Porque eu não posso sair e não comprar uma caneta, né? E essas canetas aqui são lindas, ó. Elas são bem menorzinhas que a que eu tenho aqui. Isso que eu estranhei, ó. A que eu tenho aqui, ela é mais comprida, ó. Mas essas pequenininhas aqui, elas vêm com cheirinho. Elas têm cheirinho. Quando escreve, muito bom, inclusive. E comprei o papel de seda que tinha acabado. Aí aqui do Mercado Livre chegou a minha bolha imantada. Que eu tenho 100 calendários pra fazer. E a minha capa A4 que eu tava esperando, ó. Comprei no Mercado Livre também, gente. E é isso. Agora vamos lá. Camila, como que você organiza a sua semana? Já que você não trabalhou muito no final de semana. Você tem coisas pra entregar. E você precisa trabalhar. Bom, gente. Eu fico meio assim. Como eu falei pra vocês, né? Eu fico meio atropelada, né? Sem saber o que fazer primeiro. Então, eu respiro e penso. O que eu tenho que fazer primeiro? É o que eu tenho que entregar primeiro. Então, eu cato aqui o meu caderninho de pedidos. E vejo aqui. Porque quando eu anoto o pedido da pessoa, gente. Igual aqui, ó. Tá vendo? Anotei o pedido da pessoa aqui, ó. Eu anoto aqui o dia que eu tenho que entregar. Tá vendo? Até dia 6. Então, esse daqui dia 6 não, né, gente? Aqui tá escrito até dia 25. Que dia é hoje? 25. Mas eu anoto aqui, gente. Eu anoto aqui assim. Então, no caso, esse daqui é uma prioridade que eu tenho que terminar hoje. Tem um outro aqui que tava marcado até dia 20. Mas eu tinha conversado com ela. Mas é prioridade também pra terminar hoje. E aí, tem outro aqui que é até o dia 28. Né? Então, assim. Vamos fazer primeiro as prioridades, né? Tem outro aqui que é até sexta-feira. Então, é isso, gente. Tem pedido também que eu não anotei. E aí, o que que eu faço? Eu vou ver no meu celular, né? O que que eu não anotei. Que tem pedidos que eu não anotei, né? Tem aqui alguns pedidinhos que eu não anotei. Eu sempre deixo aqui, gente. Eu uso o WhatsApp Business, né? E aí, eu sempre deixo aqui, ó. Somente clientes que eu estou trabalhando. Somente pessoas que eu tô fazendo. Que tá na produção. Que eu vou fazer. Outras coisas como amiga. Pessoas que ainda não encomendou. Eu deixo tudo arquivado. Depois eu apago também, gente. Mas pessoas que só fez um orçamento. Pessoas que não encomendou. Pessoas. Eu deixo tudo arquivado, né? Minhas amigas. Pra eu não confundir, gente. Tanto que, às vezes, eu nem vejo as mensagens das minhas amigas. Que por quê? Porque tá arquivado. Mas é assim que eu funciono melhor. E aí, aqui, assim, na minha vista. Eu deixo somente os clientes que eu tenho mesmo que fazer. Que eu tô fazendo. Que já pagou. Que fez o pagamento. E é assim que eu trabalho. E aí, depois que eu deixo aqui. Eu não deixo só aqui no WhatsApp, gente. Porque senão eu esqueço. Eu não lembro a data. Eu tenho que anotar tudo. E aí, eu passo tudo aqui, né? Hoje, segunda-feira. Eu vou passar tudo aqui pro meu caderno. Eu vou ver qual é a prioridade. No caso aqui, como eu falei pra vocês. Tem essa prioridade aqui, que era pra hoje. Tem uma outra agenda também. Tem algumas coisas que é prioridade. E eu começo por isso, gente. Depois que eu começo, aí eu não enrosco mais, sabe? Depois que eu já peguei no tranco. Eu comecei mesmo a minha semana. Aí, eu vou embutindo outras coisas no meio. Por exemplo, essa aqui, que é até o dia 28. O dela, na verdade, eu já imprimi. As capas. Eu até mostrei pra vocês no último vídeo, ó. Então, aqui, já tem as capas que eu tenho que imprimir. Dos que estão atrasados. Até dessa daqui, que é pro dia 28. E eu faço isso, gente. Eu faço o que realmente é prioridade naquele dia, naquela semana, naquele momento, na verdade, sabe? Daí, os outros dias, eu já vou sabendo por onde começar. Porque daí, eu já adiantei um miolo. Já imprimi um miolo. Já imprimi uma capa. E é assim que eu faço, gente. Eu sei que, assim, não é a forma exata de se organizar. Mas eu sei também que tem muitas pessoas aí, assim como eu, tem uma dificuldadezinha de se organizar, de entregar as coisas certinho, né? Mas é isso que eu faço, gente. Então, assim, a primeira coisa que eu vou fazer agora é o que eu falei pra vocês. Vou anotar aqui pedidos que eu ainda não anotei. Ver as datas certinho. E começar aí no que eu tenho que entregar mais próximo. No que eu tenho prioridade pra entregar, né? Mas também vou almoçar, porque eu ainda não almocei. Já é mais de uma hora. E outra coisa, gente. A minha impressora G6010, lembra que eu falei pra vocês, né? Que ela pifou de vez, que ela tava escrevendo, que não tava reconhecendo a cabeça de impressão? Então, eu liguei lá na assistência. E aí, demorou, assim, praticamente uma semana, gente, pra eles conseguirem me dar um retorno, né? Cada dia, eles me respondiam uma coisinha, pediam uma informação. E até eles me passaram o endereço, que era em uma cidade muito longe. Aí, eu falei, não, não consigo levar nessa cidade. Ah, em São José dos Campos, você consegue? Eu falei, ah, em São José eu consigo. No final de tudo, gente, na sexta-feira, eles me passaram um endereço aqui de Jacareí, né? Depois de todos os questionários lá, todas as perguntas que eles me fizeram, de tudo, me passaram assistência de Jacareí. E eu levei na sexta-feira, mas ainda não tive nenhum retorno. Não sei se vão arrumar, não sei se vão consertar, se vão me ligar falando que não tem jeito, ou se vão falar que não tá mais na garantia, não sei. Eu simplesmente respondi tudo que eles me perguntaram e eles falaram pra eu levar lá. Então, agora é esperar, né, gente? Porque eu tô trabalhando aqui com a Epson nova, né? Que chegou, que ela é maravilhosa. A 3250. E tô trabalhando também com uma G, uma Canon G. A primeira que eu tive, gente, 3010. Tá até apagadinha ali, eu acho que é a G3110. Alguma coisa assim. E a G4110. Tô com essas duas, gente. Só que essas duas são impressoras que já deu problema, sabe? Então, assim, elas tão trabalhando no tranco, assim mesmo. Uma no meio do miolo ela para, sabe? Parece que tá cansada mesmo. Ela começa a imprimir normalmente. E aí, no meio do caminho ela fica vum, 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 muito lento. E ela para. E dá um erro. E a outra, eu não sei qual foi o problema dela, não, gente. Eu sei que eu liguei ela ali e ela tá imprimindo. Mas é a 3110, né? E é isso, gente. Deus abençoe muito a nossa semana. Essa semana eu quis começar com um vídeo diferente pra vocês, né? Que no caso é esse daqui. Compartilhando com vocês um pouquinho aí da realidade do meu dia, da minha semana. Pra vocês se sentirem mais próximas aqui de mim. E pra vocês verem que vocês não estão sozinhas, não, gente. Eu tô aqui, tá bom? E se vocês gostaram, né? Desse tipo de vídeo aqui que eu gravei hoje. Batendo papo, falando da semana, dando dica. Vocês deixam like aqui. Comentem também, tá bom? Porque daí toda semana, na segunda-feira, eu venho com essas atualizações pra você da semana. Tá? Agora eu vou almoçar. Eu tô com fome. Eu já coloquei roupa pra lavar ali, gente. Por quê? Porque já recebemos uma mensagem que vai acabar a água hoje, 5 horas da tarde. E vai normalizar quarta-feira, gente. Então, pensa. Uma pessoa que não tem caixa d'água, porque eu não tenho caixa de água. Eu só tenho ali na casa do meu pai, né? E aí a gente vai ter que usar água, assim, só pra tomar banho mesmo, gente. Mas imagina, eu vou ficar amanhã o dia todo sem água. E quarta, como eles falaram que volta a normalizar, vai demorar um pouco. Vai ser assim, à noite ou na quinta. Então, pensa, gente. Tô lavando roupa ali. Pelo menos pra não ficar com roupa suja, eu vou dar uma lavada no banheiro agora também. Bem rapidinho pra não ficar com banheiro, né? E a louça vai ficando, gente. Até voltar a água. E banho, eu vou tomar na casa do meu pai e da minha mãe. Mas é isso, gente. Desejem boa sorte pra minha semana. E fora isso, eu tenho bastante coisa pra entregar essa semana, graças a Deus, gente. E é isso. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo, tá bom? Fiquem com Deus e Deus abençoe muito a semana de vocês. Tchau!